3º lugar, 3º lugar do Aroca e graças a quem o mais requisitado? A nada mais, nada menos do Caracanhas! Como é que é, Valtvinha? Aqui com vocês, é rico fazer, meus amores, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio, Zezocas! Bom, como é que nós estamos? Estamos em 3º lugar, Zés. Tivemos um jogaço com o Braga. Ficou 2-1 no último episódio. Vamos olhar para a época, para o calendário. Estamos em janeiro já. Como é que... Ah, a janela de transferência está aberta a partir deste momento. Mas porquê que nós não temos novidades nenhumas de um zoom blá 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 blá? Porque é aqui. É aqui que acontece a coisa. É aqui que vão vir propostas. Eu não vou pedir para sair. Como disse, quero fazer a época completa no Uroca e ver como é que deixamos o Uroca, ok? Em termos de notificações, zerinho. O jogo continua na mesma baixa de sempre. Foi agora ultrapassado o limite para entregar a documentação relacionada a transferências de liga. Isso foi no passado, não é? O jogo continua na mesma. Tem isto aqui para nada. Que isto não acontece nada. Podia criar aqui uma mística à volta disto. Mandar mensagem a dizer faleceu a mãe deste. Tivemos um desastre no autocarro. Não estás com as prestações assim assado. Queremos que o Marques não sei quantos gols. Obrigado pelo último jogo. Trazeram-lhe uma pica diferente ao jogo. Sei lá, não sei. Não sei porque é que não tens de lá que morrou no meio do outro. Que estupidez. Isso é uma notícia que se dê ali por mensagem. Se não pessoalmente, não é? Mas às vezes há comunicados internos. Morreu o gajo que trata da relva. Sai um comunicado para todos os jogadores. Que eles devem ter um portal ao qual acedem. Faleceu a mãe do cortador da relva. Não é uma cena que vamos anunciar. Ou que vai ter um grande destaque perante a equipa. Mas se os jogadores tivessem a informação, quando vão treinar, passam para o chaval, não é? Dois ou três dias depois de ele fazer o luto, não é? Passam por ele. Então, Manoel, como é que estás? Bem, pá, pá, acontecem essas coisas. Pá, dá cá o bracinho. Eu sei, tens de estar aqui. Relva e tal. Olha, a tua relva que tens feita. Percebem a ideia? Trazer uma cena diferente. Para isso é que serve isto? Não serve para nada. Não tem carada. A última conversa que houve aqui foi na época das transferências. É a pergunta que eu faço. Bom, bora, vamos arrancar. Deixa-te deixar de chorar. E já sabes como é que isto funciona. Eu fazia o jogo diferente. Se me viessem a perguntar, Rico, bora, senta-te aqui à mesa connosco. Vamos criar um modo carreira. Um modo carreira ia ser criado. Estas porras aqui. Eu ia criar estas atividades. Aqui, estas porras aqui que há aqui. Eu ia criar cutscenes da treta. Nem que fosse só fotografias. Do género fotografias. E logo o Rico comprou a cena dos eSports. Era uma fotografia de um salão de eSports. Um zoom por trás. Ou vir um choriukens. Ou um malta a fechejar de golos. Ou uma treta qualquer. Mas estava uma imagem com um somzinho por trás. E umas palavras só para trazer uma emoçãozinha. Não, eu sou decente. Não, é relatórios. A gente compra aqui um pedaço de cagalhão. Bom, bora, estás zangado, Rico. Começaste no episódio zangado. A minha pergunta é como é que tu estás? Estás bem? Espero que estejas bem. Espero que este vídeo esteja melhor. Para arrebentar com esse somzinho do like. Obrigado a ti pelo magnífico apoio que vocês têm deixado em todos os vídeos. Bom, bora. Vamos arrancar. Vamos avançar no calendário. E vamos ter um jogo bom. Já em janeiro. Porque vamos a casa do fama. Vamos a norte. A casa do fama. Famalikajans. Famalikianans. Famalikianans. Famalikians. Olha, tens os três pontos para gastar. Sabias, não? Não sabias. Não sabias tens os três pontos para gastar. Sim, senhora. Onde é que tu ias gastar estes três pontos? Era no dribble. Para meter o dribble como deve ser, não é? Era a razão. Mesmo cinco estrelas, não é? Serve para nada. Mas vais ter o... Aí, tem cinco estrelas. Já vai começar aí a fazer fitas para um catarilho. Serve para nada. Serve para nada. Mas pronto, temos o dribble com cinco estrelas. Bora. És o maior a fitar és tu? Bora, vamos jogar. Vamos a casa do fama. E vamos ver onde é que isto nos vai levar. Bora. Jogar com o merrinho que fazeste, como é lógico. A minha ideia aqui é tentar perder o menos pontos possível nesta segunda volta. Para ver se conseguimos garantir. O objetivo era top 10 com o aroco. Acho que está mais pumprido. Vamos ver o que é que vai dar. Entra sempre em campo que eu chuva a cair de discordes. Coitado, rapaz. Bom, completa três passos no teu make-up office. Sim, fácil. Uma cena facilíssima. Bora. É só me passares a bola. Venho já para aqui. Olha. Então. Um. Pediste mal. Pediste mal. Ele também podia ter passado com mais força, não é? Podia ter passado com mais força. É isso. Bruta eco. O que foste agora? Estás a entrar à bruta, então. É isso. Não, estou. Está tudo bem. Não. Calma. É só pouso aqui. Zé. Não inventes, chavalo. Olha o número 23. Não inventes, meu. Olha, olha. Vamos ali o caninho de afintar. Encha, Zéz. O nosso pardalinho azul. O nosso pardalinho azul. Sorte, Zéz. O Fama está a jogar para ganhar. O Fama está a jogar para ganhar, meu. Vem. Cara, essas andas aqui de um lado para o outro. Parece um... Chama-se pardalinho. O guarda-redes parece-me tu. É que me parece um pardalinho. Vem, cara. Vem. Desce-as todas. Desce-as todas. Não, não. Não, não. Estou a rebate. Não, não. Hoje eu quero ir para a água. Gatti. Toma. Ah, foda-se. Incomplica-me para o caralho. Toma. Oh, 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 oh. Chote de power. Chote de power. Chote de power. Brrr. Ai, o chaval até ficou lesionado o calcanho. Irdem-se. Vai fazer isto. Aqui. Três trazes. Foi quatro. Foi demasiado. Mas dá. Pô. Tem que ser de três, meu. Pode ser de três para bombar na área. Tem que ser de três. Isso. Ai, bom passo. Se quiseres. Isso. Ah, bom. Ah, era um bocadinho menos, meu. Era um bocadinho menos, meu. Bem. Oh, 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 oh. Peixe de esquerda, bom bem. Descebete aqui. Se quiseres. Mas obrigado. Descebete aqui. Mete aqui. É isso? Calma. É isso? Há de esporte? Gol. Ah! Levava a solução de gol, gente. Levava a solução de gol, meu. Mete. Nossa. Vai. Uh, ainda te lesionas, Ricardo. Calma. É isso? Bem jogada. Ah, esse gajo não forçaram das pernas. Era um mega ganho da jogada. Era um ganho da golão, Zé. Era lindo, meu. Era lindo, Zé. Ah, não querem passar. É, eles já não estão a querer passar a bola, não sei porquê. Gol. Ah! Zé, estamos a tentar. Estamos à procura. Agora, não está a resultar. Agora, não está a resultar. Agora, que eu estou à procura, estou. Tanto, tanto, tanto. Mas foi boa. Gol. Eu não sei porquê, mas... A ver como este jogo está... Bora, equipa. Começa. Errou! Ainda te lesionas, oh, Ricardo. Ainda te lesionas. Calma. Isso. Vem. Que bem que queres. Eu não te disse. Já estás. Já estás. Que as 5-SARS kill-boost. O que é que se passa aqui, não? Baturina. Liga Portuguesa. Saio do Danimo Zagreb. Para onde? O que é que dizia ali Liga Portuguesa, não? Se este gajo está a sair do Liverpool para o... Do Danimo Zagreb para o Liverpool. 56 milhões. Alguém me explica, não? Olha só. Ah, não deixa. Isso. Bora, perdoe. Vem. Traz bem tempo. Mete no chão. Tens aí opções. Perdoe. Mete no chão! É bem perfeito. Tenho pena nenhuma. Tenho pena nenhuma. Nenhuma. Dizera mamalas. Bora, mete no chão. Mete no chão, perdolinho. Tenho tens aí opções. Mete no chão! Porra, meu! Vem. Caraças para o perdolinho. Quantas vezes é que tem que pedir para pôr no chão, velho? Porra, tem as funções ali em frente e ele vai para a bola por cima. A gente não ganha uma bola pelo ar. Se não for eu a pedir isso. Se estiver sozinho, não ganhamos bola pelo ar, guys. Porra, guys. Bora, vamos. Só falta ali a potução do jogo. Bora por um sete e meio aqui para cumprirmos os três objetivos do treinador. Parece ser fácil. Bora lá. Uma assistênciazinha ou um gol. Bora. Uma assistência ou um gol. Bora. Para já vamos entrar já a pé juntos. Vem! Isso! Vem! Ah! Viste teres jogado ainda aí depois sem power shot, Ricardo. Era melhor. Caraças. Tens na linha. Alma. Porra, velho. Eles bloqueiam. Tem um número seis atrás para pôr a bola. É que você... Desejo. Eu não peço. Mesmo para eles não fazerem a merda que fizeram. Porque eu sei que ele tem um defesa ao lado dele. Eu não vou pedir para ele centrar. Que ele não vai conseguir centrar. O que ele faz? Insiste centrar. Bem. Linda. Tens aí o homem lá. Outra vez. Porra. Ainda foi ajeitar em vez de chutar de primeira, meu. Chuta. Gol. Ah! Ziiiis! Porra. Estamos a fazer que ande o jogão e não saia o resultado, meu. Não. Agora, nota de 7.2, meu. Não subimos esta porra desta nota, meu. Vamos ficar entalados por um... Isso. Linda. Por favor, é tua, certo? Isso. Faz o teu nome, chaval. Faz o teu nome. O que é que ele vai fazer? Porra. Porra. Vai buscar. Vai buscar! E eu fiz fake shot. Foi num fake shot do treta que ele fez. Mas assim que eu meteu a bola, eu vi lá o que não vi. Eu vi lá o que não vi. Eu vi lá o que não vi. Eu vi o que não vi. Não vi o que não vi. Olha, olha, olha. Parabéns. Eu pôs-me ali e fiz ali um fake shot do meio da marada, ó. Ai, um bocadinho. É, foi suficiente para tirar o defesa da frente. Vamos! Vamos! Já está, Zé. Já está! Vamos! Porra, estava a ver que íamos perder pontos com o Fama, meu. Eles não sabem o que é que eu devo fazer à bola. Não sabem mesmo o que é que eu devo fazer à bola. É impressionante. Ricardo Santos? Bem. Ricardo Santos perdeu a esposa, curto. Vem, vem, vem ver a bola e perdeu a esposa. Vem, jogado, caraças. Ah, não, 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 não. Entra, sobe, 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 sobe. Isso, bora. Você entra. Não vou pedir para mim. Gol. Ah, gol. Nossa, eu podia ter posto para o lado, para o outro que está. Isso, ui. Bem jogado. Toma. Então, Zé, solta, chavalo. Olha para isto. Eu vou ajudar cá atrás. Ah, vou, vou. Pardalinho. 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 Vem. Vem daqui. Quiseres. Vem. Nunca dá para pôr. Olha, olha, olha. O guarda-redes estava fora da Belize e eu nem vi. O guarda-redes estava fora da Belize e eu nem vi. Ah, o guarda-redes fora da Belize e eu nem vi. Queriam vir buscar o empate. Olha, olha, olha. Acredito até no Stuart. Bora, vamos embora. Quem é que foi o meio do jogo? Faço a ideia. Está toda a gente a cumprimentar. Não sei se não foste tu outra vez, não é? Será que foste tu? Ah, e aí está ele. É melhor em campo com um golinho. Vamos, vamos, equipa. Vamos. 15 remates contra 7. Vamos a isso. Zé, se for o jogo do Sporting, ganhou a Gil Vicente. Então, olha lá, mais um prémiozinho para cá. Eu acho que aqueles prémios não são dados pela Liga. Aqueles prémios são da própria equipa. Tanto que o troféu é amarelo, não é? Tanto que o troféu é amarelo. Deve ser o Aroca que vai dando com a sonte da prestação dos jogadores em campo, não é? Deve ser. Ai, Zé. Segundo lugar. Que grande é mentira, não é? Que grande é mentira. Bom, tendo em conta que estamos em segundo lugar, a meio do campeonato, vamos fazer uma experiência nos próximos jogos, ok? Pá, porque é assim. O Aroca não... Zé, a gente... Temos de ser realistas, não é? Temos... Eu não estou a dizer que isto não seja impossível. Pá, ano. Daqui a dois anos. Daqui a três anos. Pá, o Aroca até que nem está mal no nosso campeonato. Está com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O Aroca está em sétimo lugar, ok? Temos Benfica, Braga, Porto Sporting, Casa Pia em quinto lugar, Vitória em sexto e Aroca em sétimo. Não está mal. O Aroca não está mal, ok? Vamos fazer uma experiência. Só de um jogo. Para ver. Bora, vamos fazer uma esperançazinha. Vai. Vamos fazer uma esperançazinha. Vamos aqui a definições. Vamos pôr isto em lendário. Não ativemos o coisa que é impossível. E vamos fazer um joguinho para ver o que é que vai dar este jogo. Que é contra quem? Passos, ok? Vamos jogar naquela dificuldade de PDS e vamos ver. Se a gente levar já três ou quatro paus do Passos, alguma coisa está mal. Vamos ver. Deixa lá ver o que é que temos aqui em atividades. Lê um livro sobre o teu futebolista favorito. Atividade concluída. Vamos a isso. É, isto não vai trazer absolutamente merda nenhuma ao jogo. É só chato isto. Mais nada. Na minha opinião. Podia aparecer ali umas imagens da gente, o nosso jogador sentado, fora de casa, no Alpendre, ali há bacana. Bom, fazer mais uma simulazãozinha de treino. Entretanto, está ali na zona dos rematos. Faltam ali três treinos para fazer. A ver se o próximo cumpres os três. Temos ali três treinos para fazermos. Bora, vamos a isso. Vamos receber o Passos em casa. Vamos receber o último qualificado do campeonato. Estamos em lendário e vamos ver o que é que acontece. Ah, vais começar a emprenhar outra vez. Agora vais andar nesta. Classe mundial. Não, não, não. Uns a dizer isto, outros a dizer aquilo. Mas pronto, tu é que metes a lenha na fogueira. Não é isto que metes sempre a lenha na fogueira. É isto que metes, vamos embora. Vamos para a frente. Bom, o que é que vamos? Evitar a derrota? É, vamos optar ali por evitar a derrota, o empate ou uma vitória e vamos ver o que é que vai dar. Para já, em termos táticos, começamos já com uma tática diferente, não é? Começamos já aqui com uma taticazinha, em que calças um bocadinho cá mais atrás, não é? Não consegui dar o balrou, não. Não consegui dar o balrou. Volta atrás. Não é? Tirou. Estás nesse. Este tem aqui, bem. O pôr lá em cima. Tens atrás, se quiseres. É uma cena. Oh, mas... Voltou. Faça-o, faça-o, faça-o. Faça-o, faça-o. Beto, 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 beto. Ah, come on, meu. Era só dar-se um toquezinho para o lado que eu ficava... Só tinha que passar pelo defesa para o colega do meio, velho. Há em cima, caraças. Porra. Era só pôr lá em cima dois homens para ele pôr a bola, velho. Vamos. Há em cima. Isso. Bem. Vamos. Bora. Vai, equipa. Sobe. Mete atrás. Pupo no meio. Vamos jogar. O que fizeste primeiro? Tu, 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 tu. Uff, que defesa. Bem, vamos. Vamos. Bem defendido. Bora. Sai daí. Tens atrás. Tens atrás. Joga no chão. Tens aqui. Bem. Bom, pelo menos estão a ser jogos mais disputados, né? Pelo menos estão a ser jogos mais disputados. Bem. Isso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Que mau passe, velho. Que mau passe. Ainda bem que eu não perdi. Fui-se com oportunidade desperdiçada. Mas vê-se que a equipa está a jogar de maneira diferente, percebem? Não só a adversária, mas o Aroca. Parece que é a outra equipa a jogar. Bem. Isso. Toma. Pode expor. Toma. Ah, era boa, meu. Era muito bem visto. Era muito bem visto, meu. Foi muito bem visto. Zé, sente-se que o jogo está mais disputado. Agora é assim. Estamos a falar de um passe de Ferreira. Está no último lugar da tabela. Poucos jogos ganhou. Contra o Aroca, que está a fazer um segundo lugar. Ok. O segundo lugar acontece, calhar, porque estás aí de classe mundial, porque não estavas em segundo lugar. Pá, mas temos estado a jogar bem. Mas pronto, vamos avaliar. Vamos ver. Pelo menos não estou a levar 3, nem 4. Ok. Pá, eu estou a gostar. Pergunta. Estás a curtir? Estou. Estou a sentir uma equipa com novas ideias. A ser mais do contra-ataque. Vê-se que os jogadores estão-se a mexer de forma diferente. Que é o que eu digo. Quando se aumenta a dificuldade, não se vinha de aumentar a dificuldade nem minha nem do adversário. Era para mim, contra mim. Os equipas deviam se manter. Se é as 3 estrelas contra 4, a 4 tem que ser superior à 3. Jogam 10 jogos. A de 4 ganha 6 jogos. A de 3 estrelas só ganha 4 jogos. Ou ganha 2 e empata outros 2. Percebe a ideia? Vamos a isso. Mas também erramos. Já erramos ali 2 ou 3 vezes. Tanto que a nossa nota não subiu, como é lógico. A nossa nota está a 6.2. O que deve ser também com esta dificuldade mais complicado de pontuar. Pode ser que tenha sido isso que eles fizeram este ano. Será? E o Pardalinho está a defender bem. O Pardalinho está a defender a lendário. O Pardalinho está a defender a lendário, o que é bom, não é? Tira. Não, Zé. Era só se desesperado. Isso. Olha. Ai. 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 Chavale, faz o teu nome. Ai, tai, 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 tai. Vem. Vem. Chuta, caraças, velho. Chuta. E vem os listazinhos. E vem os listazinhos. Nem tiram os pés do chão. Eis que ia picar o par do cu. Ah, eu ia soltar de primeira, meu. Deve ser a pior nota que eu estou a fazer até hoje. Porque estamos a fazer passos e... Estamos a fazer passos e estamos. Estamos a rar... A cometer alguns erros que não estávamos a cometer nos jogos até agora. Um passe... Ou uma bola que foi passada eu perco. Ou um passe meu que vi ter ido e não entrou. Pá, mas de resto temos estado a fazer passos. Tenho estado a acertar alguns. Pá, e não vemos a nota a subir. Bem, bem, bem jogado. Porra, meu. Bem jogado, mas é assim de jogar. Tinha as opções para pôr a bola, meu. Manda a bola, mandei a bola por fora que o teu colega está no chão. Isso. Vamos. Resionou-se. Bom, vamos ver o que é que isto vai dar, amiguinhos. Vemos o lesionado a sair. E que caralças? Bora. Federiga do Passos Ferreira se há colisão. Bora. Vamos tentar empatar. Arrancar aqui o empatezinho. Bora. Isso. Vamos. Ajudem-me. Porra, não me ajudam, meu. Para depois isto, olha. Olha. Ai, 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 ai. Enrique de ser substituído. Pois eu já estava à espera disto. Já estava à espera disto. Vem. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Será que passa? Ah, merda, pá. Bora, 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 cair em cima. Agora, se dá sempre espaço, bora, 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 sai. Isso, vai. Anda, suma, boa equipe. Mas aqui, Red, vou ter soltado mais cedo. O que vale é que o Pardalinho está a defender muito também. Estamos em risco de ser substituído e vamos fiá-la, se a gente dos segundos põe a pão. Vai. Isso, bora. Linda. Vou abrir aqui. Por favor, bora. Bora. Por favor. Não. Meu Deus. Um lance tão lindo, velho. Isso, toma. Outra vez. Nossa, meu. Já não estamos a marcar canto hoje? Já perdemos a tentativa de marcação de canto. Aí, Azé. Temos 10 minutos para empatar isto. Temos 10 minutinhos para empatar isto. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos para aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Faz o teu nome, xabal. Deixa-me se sentindo aqui. Eu tenho que ripostar. Tenho que ripostar, velho. Eles vão fazer mais o quê? Já tem feito para a Alvaliza para pôr a bola para trás. Olha, vai ser o Arsénio e vai entrar o Simão. O Sabró. Vai dar-me uma perninha, oh coisa, oh Aro. Bora. Vem, vamos. Isso. Vem, bora, 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 bora. Entra, entra, xabal, entra. Não está ninguém. Não está ninguém. Deve ter sido o passe logo aqui para a primeira linha, não era? Olha lá. Olha lá. Vai. Ainda vai dar mais um abraço. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tira a bola daí, por favor. O que? O meu receio de não pôr isto além da área era isto. É gente sofre, 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 sofre. Bem. Bom, Zé, é o quê? Vamos deixar estar, vamos deixar rolar mais um joguinho. mesmo também para dar uma pica de diferenças também estar a ver o Uruca a ganhar sempre por 3 e por 4 gols e por não sei o que também perde a graça ao jogo vamos deixar evoluir agora um bocadinho durante um tempo assim, já demos a oportunidade já nos estabilizámos bem ali em umas pontuações vamos ver o que é que está, temos é um problema a gente vai se ver aflito para cumprir objetivos como é lógico, muitas vezes não vais cumprir objetivo e é assim, tu nunca cumpriste objetivo, mas foste o gajo mais bem pontuado da equipa, não está mal na minha opinião, como é lógico aliás, se só tiveste 2 gajos 3 gajos da equipa adversária acima de ti 4, que é gajo para caralho, quem é que foi o homem em campo, foi o Jaló, não é? foi o Jaló, é o que é Zez, é o que é, eu vou deixar estar, vamos avaliar, vamos ver o que é que vai dar, claro que vimos o Passos Ferreira, acho que está muito mais portanto bem, esse equilíbrio zé, só de subir um ponto não se via notar tanto, não devia ser tão notável, olha aqui, não cumprimos nada é, a gente corre o risco de começarmos nem sequer a ser chamados, mas é o que é vamos avaliar mais um ou dois episódios assim, vamos ver o que é que vai dar, entretanto temos 3 sessões para fazer treino, bora, vamos fazer aquelas sessõezinhas que eu vos disse do remate que está por fazer, bora, vamos a isso, que é este aqui cenários atacantes, vamos fazer aqui este de cenários de contra-ataque e vamos fazer aqui este de cenários atacantes no VAT bora, vamos ver o que é que isto vai dar, não vamos simular porque nunca fizemos nenhum, vamos ter que o jogar mesmo bora, marca o máximo golos possível em diferentes situações de não sei o que fazer Passos Restores, bora tá, bora, não sei se era para fazer isto não, mas é o que é vai vamos lá, vai buscar para aqui vou, vai buscar é gol, não tem hipótese não tem hipótese, não tem, não tem, não tem, não tem era um bocadinho menos, era, mas ainda dá ainda deu, bora, isto é já tal falhares dos dois, bora, não perde vai vai buscar, está feito bora, e mais ainda, tal bum carasso, quase meto o guarda-reje da baliza bora, próximo, 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 o que é que temos agora desarma a bola ao adversário e de seguida tenta centralizar logo a situação temos que tirar a bola e lançar logo um contra-ataque, né uf vai tira, caralças eu acho que não estou conseguindo tirar a bola, né vai, para vai isso vai vai à linha foi para trás foi para trás, velho vai, 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 vai isso tua vamos, vamos, é nossa vora lá vem isso vora vora, 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 vora está a subir isso Se era para o outro antes Mas pronto, deu, 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 deu Três notinhas aero que precisavam Marca o máximo de golos possível em vários cenários de coisa atacante Bora Ah, é a mesma coisa de há bocado, mas mais fácil, é isso? Bem Bem Ah Bem, vamos Ah, está feito, está feito, três azinhos Vamos, bom, Zezocas, espero que tenham gostado Vamos ver o que é que vai dar a partir de agora Quem é que vamos apanhar a seguir? Deixa-me ver, nada mais nada menos do que Vitória, vamos ver o que é que vai dar O Vitória está com 29 pontos E está a onde, Zezocas O Vitória está em sétimo lugar Vai ser um jogo complicado, é um daqueles jogos Que além de dar o cinto a correr bem, vamos levar uma cabazada Mas pronto, vamos ver o que é que vai dar Desse lado Like-se é maravilhoso Obrigado a todos pelo magnífico apoio A gente vê-se por aí Até à próxima e... Fui, obrigado Fiquem bem, miguinhos Fui, obrigado